E se eu te disser que essa divisória aqui que tá na minha sala era uma sapateira velha, você acredita? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como vocês vão transformar uma sapateira velha que ia pro lixo em uma linda divisória. Vem comigo! E o primeiro passo é a gente tirar essa capa de cima pra gente também ver como que está a estrutura. Então com o auxílio de um estilete eu fui cortando e fui arrancando até porque essa capa eu não vou usar. E não teve dificuldade pra tirar a capa, foi bem tranquilo, porque as laterais elas nem são presas, é mais na parte de cima. E essa parte de baixo. Só é importante ficar atento aos grampos, que tem uns grampinhos e também uns preguinhos pequenos. Aí eu fui jogando álcool, vocês já sabem que eu sempre faço aquela limpezinha básica, joguei um álcool 70 e limpei tudo. Depois vamos tirar, desmontar essa estrutura. Eu fui tirando com bastante cuidado pra não quebrar essas ripinhas, né? Porque elas pareciam ser um pouco frágeis. Então eu fui tirando o que eu não vou usar. Essas prateleiras elas já estavam bem tortas, então não vai dar nem pra reaproveitar elas. Essa última parte aí tava um pouquinho mais firme, então eu usei um martelo de borracha pra não correr o risco de rachar a estrutura. Aqui trata-se de uma sapateira que já estava bem velhinha. Então toda essa estrutura, ela precisa de uns cuidados agora. Então o que eu fui fazendo? Eu fui tirando todos esses pregos que estavam enferrujados e que eu não ia reutilizar. Fui tirando uns grampos velhos também. E aí chegou o momento de eu criar um reforço. Então eu fui fazendo, pregando, né? Que esses grampeador de tapeceiro, entre uma ripinha e outra. Mas também na lateral eu bati uns preguinhos novos. E valeu a pena, porque essa estrutura ficou bem firme. E dessa vez eu não abri mão de lixar, porque essas ripinhas elas estavam bem rústicas. Então elas estavam com bastante farpinhas. Então pra não correr o risco, de repente a gente passar a mão e furar, né? Então eu fui lixando muito bem. Meu celular acabou a bateria, mas a única coisa que eu fiz nela foi lixar. E depois eu fiz uma pintura. Também eu tampei os buraquinhos que tinha, com massa pra madeira. E pra colar na parede, eu estou usando um selante PU. Porque essa ripinha é muito fina. Então se eu tentasse parafusar ela na parede, pode ser que ela iria rachar. E com esse tipo de cola, é muito mais prático e fica bem firme. Eu uso esse tipo de selante em alguns projetos pela facilidade. Vou deixar o link dele também na descrição. Sim, eu vou fazer uma divisória aí pra minha sala. Eu gostaria de fechar um pouquinho, porque essa porta da sala é muito aberta. Então eu acredito que com esse detalhe aí, dessa divisória, vai dar aquele aspecto um pouquinho mais fechado pra entrada da sala. Pra dividir um pouquinho mais o ambiente. Então é uma forma simples, né? De você dividir um ambiente. Além de deixar bonito. Não impedir a circulação do ar. Porque eu não vou fechar essas partes aí, né? Da estrutura. Vai ficar aberto. Mas vai ficar com aquele aspecto um pouco mais dividido. Olhem o resultado, como que ficou. Eu gostei bastante. Aqui eu coloquei umas madeirinhas. Eu vou mostrar do outro lado pra vocês verem como que ficou. Só pra trazer um detalhe mesmo. Ainda faltam uns detalhes ali, ó. Uns acabamentos, né? Na verdade. Mas eu já queria mostrar pra vocês como essas divisórias, ela não daria o tamanho todinho até em cima. Então ficou esse vão. Por isso eu decidi fazer esse detalhe. Aqui esse cantinho ainda vai passar por uma transformação. Mas enquanto isso eu já queria mostrar pra vocês como ficou a divisória. Então quando eu terminar aqui esse cantinho que ainda vai passar por uma transformação, eu volto aqui e mostro pra vocês. Mostrar pra vocês como ficou deste lado aqui, ó. Então ficou assim. Eu só pintei as ripinhas. Porque desse lado eu queria que ficasse esse detalhe mesmo. Do tom da madeira. Mas do outro lado ficou um pouquinho com aspecto meio sem acabamento. Então eu acabei não gostando tanto. Mas esse foi o resultado. Me conta nos comentários o que você achou. Por aqui eu gostei bastante. Eu acho que é uma boa ideia pra fazer divisão de ambiente. Se você tiver mais sapateira, aí você vai aumentando. Ou também serve como uma ideia de como você dividir o ambiente. Então de repente você não tem aí uma sapateira. Mas fica essa ideia pra você pegar as medidas, né? Ir numa madeireira e cortar as ripinhas e tal. Então fica também como uma ideia. Se você não é inscrito no canal, já aproveita, se inscreve. E me conta nos comentários em qual parte da sua casa você usaria uma divisória dessa. Pra quem viu o vídeo até aqui, muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!